Fala aí galera do YouTube, aqui com vocês é o Ranja do canal Ranfrog Games, é isso aí pessoal Hoje estaremos aqui com mais um vídeo de Scania Truck Drive Simulator, ou Game E hoje a nossa missão aqui pessoal é estar passando pelo aterro, isso mesmo pessoal Nós teremos que está saindo aqui desse aterro aqui, levando o caminhão lá para o outro lado Como vocês podem ver é um mapa que está um pouquinho mais difícil Vamos estar dando um ré aqui, cuidar para não bater no outro caminhão lá atrás Rapaz Eu acho que não vai bater não Opa Vamos estar tentando virar aqui então pessoal Então aqui é o segundo vídeo da série Espero que vocês tenham gostado da série aí pessoal Peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu joinha e compartilharem os vídeos também Para dar aquela força no canal E agora nós temos uma nova parceira para o canal, a Freedom Network, isso mesmo pessoal Dê uma conferida também lá, inscreva-se no canal lá, vocês estão vendo a novidade da Freedom Isso mesmo pessoal, Freedom Network Opa Aí pessoal, vamos estar indo aqui bem devagarzinho aqui Vamos ver se a gente consegue fazer sem bater aqui 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 por enquanto está em normal Desse lado fica pronto a bater Aqui a gente passou sem bater Vamos tá indo aqui Opa, uma pequena batidinha de leve A gente deu ali Vamos devagar Opa Então pessoal, espero mesmo Esse jogo é bem legal Consigo vocês que estão encontrando aí E vamos simbora aqui Me perdoe pessoal o barulho no fundo Mas aqui comecei a gravar, começou a passar carro na rua Incrível Até agora não tá passando ninguém Mas bora lá continuar com o vídeo aqui Opa, um minuto Bem jogadinho E já dá pra tirar a carta, ó Lutefuga Não tô jogando o máximo O caminhão pra cá Ó, tive quase encostado Esse espelho frontal ajuda bastante gente Onde dá pra passar Acho que aqui por cima Isso aqui por cima mesmo E como vocês podem ver Tá ficando um pouquinho mais complicadinho Pra tá passando Vamos lá Vamos simbora Vamos pegar ozinho Se aqui vai passar Vai 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 passar Se aqui vai Um pouquinho mais Aqui a gente vai reformando um pouquinho mais Então tá passando Tá passando aqui Bem na beiradinha aqui Tá virando com cuidado aqui Então pessoal, estamos chegando aqui mais o final de mais um vídeo Da nossa série E espero que vocês tenham gostado Não se esqueça daquele joinha Inscreva-se no nosso canal E é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.